e olha pessoal vou compartilhar aqui com vocês aqui eu acredito que muitos não conhecem essa funcionalidade para você assistir vídeo alguma coisa no youtube de repente você quer escutar um vídeo de música e não quer estar assistindo com a tela ativa você ouvir só o áudio apaga a tela e deixa o áudio continua funcionando isso aqui funcionaria no youtube é premium mas tem uma função eu não sei se todo é todo o modelo de celular vai pegar essa funcionalidade eu tenho dois todos é da xiaomi todos os dois funcionam é uma configuração do próprio aparelho eu não sei se todo dispositivo android vai pegar né é claro não sei se pela versão do android alguma coisa desse tipo não sei que tem até a configuração e deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui um exemplo colocar aqui um vídeo qualquer aqui ó vamos vamos por exemplo está tocando aqui ó deixa eu começar o vídeo para nós viremos tipo assim você está assistindo uma música dessa aqui ó e de repente você quer ouvir com a tela apagada então você faz isso aqui ó tem uma configuração já ativa eu posso estar compartilhando com alguns aplicativos aqui na barra ou simplesmente eu quero ouvir com a tela apagada pronto aqui eu guardo meu aparelho continuo ouvindo minha música tá vendo e eu não uso é a versão premium quando quiser ativar a tela você aperta a tecla liga e desliga uma vez a tela ativa continua bloqueada porque foi bloqueada a tela volta volta a tela normal é vou mostrar vocês como está fazendo isso aqui eu vou fechar geral aqui ó eu tenho nas configurações do aparelho clico aqui ó caixa de ferramenta de vídeo já apareceu caixa de ferramenta de vídeo tá vendo então aqui essa caixa de ferramentas de vídeo é um do ativo é a configuração gerenciar aplicativo de vídeo eu posso selecionar qual é os aplicativos que eu quero tá ouvindo ele é ou seja quero tá utilizando eles em segundo plano com a tela inativa e posso tá selecionando um aplicativo aqui de música alguma coisa desse tipo tá entendendo no caso do meu tá o de vídeo que é mais vídeo e youtube beleza é se eu desativar essa caixa aqui ó tá ativa caixa de ferramenta de vídeo efeitos especiais e recursos para reprodução de vídeo se eu desativar essa caixa automaticamente todas as configurações foram inativa então vamos voltar ao youtube eu mostrar vocês que essa configuração quem é me dá o a opção de ouvir a música coisa desse tipo com a tela inativa então você vê que agora tá reproduzindo a música eu não tenho mais a opção zinha que eu tinha aqui no meu canto eu tinha uma barra zinha aqui tipo uma listazinha branca foi o que selecionei para ficar na minha esquerda eu posso mudar o lado de posição dela mas eu não tenho mais aquela caixa de seleção que eu tinha antes ou seja simplesmente eu não tenho mais aquela caixinha aqui ó ficava tipo uma opção que eu arrastava aqui a barra zinha e vinha a minha opção de ouvir meu vídeo ou áudio ou alguma coisa de tipo se eu fechar a tela como minha versão do youtube não é premium se eu fechar a tela simplesmente acaba meu vídeo ó tá vendo ó já pausou o vídeo ou seja eu não tenho como ouvir com a tela fechada então pra mim ouvir ó continua aberto só que pausou porque não tá ativado para ouvir ele em segundo plano fecho novamente configuração digita aqui na barra de configurações ali ó caixa de ferramenta de vídeo já apareceu a opção lá ó caixa de ferramenta de vídeo como eu tinha desativado agora eu ativo e aqui eu mencionei a vocês eu tinha deixado ela para ficar à esquerda de minha tela eu posso mudar o local que ela fica ó à esquerda ou à direita ou seja ficar à esquerda eu arrasto à esquerda aqui para a direita vem minha caixa se eu deixar na direita eu arrasto para a esquerda ó tá na esquerda continua na esquerda continua na esquerda ativei tá vendo agora sim eu posso ouvir meu vídeo vou fechar ela novamente eu dou um clique na tela agora sim eu posso ouvir meu vídeo com a tela fechado fechado vem tem outras configurações tem gravar captura de tela captura de tela transmitir eu posso entrar em configurações que é a que eu fui anteriormente e posso simplesmente apagar minha tela tá vendo continua reproduzindo o vídeo então pessoal gostou da dica curte deixa um like se inscreve no canal nós estamos aí para isso é compartilhar conhecimento continua tocando meu vídeo vou ativar a tela o anúncio continua e se eu quiser vir aqui como eu falei eu tenho eu tenho a opção de compartilhar ó diretamente na tela fica a tela em segundo plano tá vendo aqui eu já estou acessando o próprio whatsapp posso entrar em grupos responder alguma pergunta alguma coisa tá vendo posso estar compartilhando pego o link e joga para cá ó tá vendo ó conversa do grupo do whatsapp fecha essa tela aí deixa eu ver aqui onde fecha ela arrasta para baixo eu arrasto e jogo ela continua a tela lá em cima como eu falei para vocês só não sei direito aqui que eu não costumo estar abrindo aqui fecha para cima tá vendo então pessoal show e bola tchau tchau